Olá, bom dia! São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo Manhã desta terça-feira já está no ar. Bandidos invadiram a agência dos Correios de Lábia, no interior do estado, e levaram 100 mil reais. De acordo com a Polícia Militar, a ação foi na madrugada desta segunda-feira, quando sete homens entraram no prédio dos Correios e levaram o dinheiro que estava em um cofre. Em seguida, cinco dos bandidos fretaram o avião por 6 mil reais e fugiram. As investigações levaram a polícia até um casal que confessou a participação no crime e denunciou o grupo. O restante da quadrilha foi presa pela Polícia Federal no Aeroclube de Porto Velho, no estado de Rondônia. A polícia conseguiu recuperar a quantia de 60 mil reais. O Tribunal Regional Eleitoral julgou, nesta segunda-feira, uma ação movida pela coligação de José Melo contra a coligação de Eduardo Braga nas eleições de 2014. Era sobre propaganda eleitoral. Os advogados de José Melo e Eduardo Braga voltaram a se encontrar no tribunal. Dessa vez, era o julgamento de um processo sobre propaganda eleitoral durante as eleições de 2014. A imagem de José Melo, com dizeres que o ligavam à ditadura militar, ficou no ar por três horas seguidas na TV Assembleia, nas vésperas das eleições. A defesa pedia a condenação da coligação de Braga, responsabilizando o candidato e a vice sobre o ocorrido. A relatora votou por multar apenas o diretor de comunicação da Assembleia. Já a opinião do Ministério Público Eleitoral foi por condenar o diretor de comunicação e os candidatos Eduardo Braga e Rebeca Garcia. Eu pareci do Ministério Público Eleitoral aquela condenação, tanto do senhor José Carlos Matiz Barbosa, como dos candidatos Carlos Eduardo Souza Braga e Rebeca Garcia. A corte julgou um improcedente o pedido, considerou que houve uma falha técnica e ninguém foi multado. Tanto os advogados de Eduardo Braga quanto de José Melo voltaram a comentar a cassação. O entendimento é de que ele continua no cargo até que o último recurso seja julgado em Brasília. O recurso tem efeito suspensivo, portanto a decisão não pode ser executada até lá. Nesse momento quem toma responsabilidade do processo são os advogados que vão advogar em Brasília. Nós tocamos o processo aqui até o julgamento dos embargos de declaração. O acórdão sobre a decisão da cassação tomada na semana passada foi publicado na sexta-feira e divulgado nessa segunda-feira sem nenhuma mudança. Mais reajustes, o valor da sexta continua subindo, só que agora a banana e a farinha comuns na mesa do amazonense são os itens mais caros. A pesquisa agora demora um pouco mais. Fazer as compras no supermercado exige mais que comparação de preços. É preciso abrir mão mesmo. Antes eu ia na prateleira, ia olhando e colocando no carrinho. Hoje não, você vê o que está faltando na prateleira de mais necessário e leva para casa. É, a cada mês os preços disparam nas prateleiras. Alguns itens estão bem mais caros. Em fevereiro, o consumidor precisou pagar um pouco mais para levar itens básicos para casa. A cesta básica de Manaus agora é a terceira mais cara entre as cidades pesquisadas. O levantamento é feito em 27 capitais. A banana e a farinha tiveram a maior alta. Os preços podem passar dos 15 reais. A justificativa tem relação com as dificuldades para produzir. Nós estamos sabendo que houve sequias dos rios, incêndios florestais, tudo por conta da ausência da chuva. Isso com certeza tem um impacto na produção desse produto. No geral, o preço da cesta básica de Manaus, composta por 12 produtos, subiu 7,92% em relação ao mês de janeiro. E tem custado 321,29 reais. A tendência é que os altos preços se mantenham até maio. Uma das seis vítimas da explosão de um caminhão de gás na semana passada no Tancredo Neves recebeu alta nessa segunda-feira. Gilson Pinheiro da Silva, de 23 anos, teve queimaduras de primeiro e segundo graus e estava internado no hospital 28 de agosto. Outras seis pessoas continuam internadas. Três em estado grave. E no esporte, o Nacional fez o último treino nessa segunda-feira no estádio da Colina, mesmo palco, onde vai ser a partida de volta pela Copa Verde contra o Santos do Amapá. Tempo nublado e treino pesado. A prioridade no coletivo foi bola parada em marcação para corrigir as falhas no jogo de ida da Copa Verde contra o Santos do Amapá. É uma equipe que tem um jogador experiente, que é o caso do Acosta, jogador muito técnico. Tem alguns jogadores muito rápidos, jogadores de qualidade, então a gente tem que tomar o máximo de cuidado, impor nosso ritmo, nossa intensidade dentro do jogo para fazer o resultado. A partida desta quarta-feira é decisiva para os dois times porque garante a vaga na segunda fase da competição. Só que para o Leão da Vila o desafio vai além, alcançar resultados melhores que nos últimos dois anos. Por isso o time passou por uma reformulação. Essa reconstrução da equipe para que a gente possa ter uma equipe forte, uma equipe que saiba fazer os três pontos. O Nasa conta com mais de oito reforços e apenas quatro jogadores antigos. Uma das promessas do time é o Meia Álvaro. Chegou em dezembro de 2015 e no primeiro jogo oficial do Leão da Vila marcou o primeiro gol. Eu entro com a vontade de fazer sempre o melhor, não fico pensando nisso em revelação ou não. Para mim eu só quero ajudar a equipe e crescer junto com todos, entendeu? Um velho conhecido da torcida, Vanderlei, também não fez por menos. No último jogo foram dois gols em apenas 45 minutos. E mesmo assim a meta é conseguir jogar nos 90 minutos, que para ele tem sido tarefa difícil. É muito cedo falar, porque eu só tive um tempo do jogo do Remo e um tempo do jogo do Santos. E é muito cedo falar isso, mas é uns 70 minutos, acredito que depois, por ser à noite. Se fosse durante a tarde, com certeza eu não aguentaria. A partida entre Nacional e Santos do Amapá é nesta quarta-feira no Estádio da Colina, às 8h30 da noite. E olha, a boa notícia é que 3 mil ingressos do Nacional e Santos do Amapá podem ser trocados por itens recicláveis. Ontem foi o primeiro dia de troca e teve tumulto de torcedores. Para dar um ar mais ecológico à competição, a CBF disponibilizou a troca de 3 mil ingressos por garrafas PET e latinhas. A troca seria feita por máquinas ecológicas espalhadas pelas cidades-sedes dos jogos. Em Manaus, a troca está sendo feita em um shopping da Zona Norte. Um botão na tela sensível ao toque, que a pessoa clica, ao inserir 3 resíduos, não importa se lata ou se pete, a máquina imprime instantaneamente um voucher, que pode ser trocado por um ingresso nos jogos. Isso ativa é muito boa, né? Quando se fala em meio ambiente, a gente sabe que a responsabilidade não é só de uma pessoa. No primeiro dia, a troca estava prevista para começar às 11 horas da manhã, mas a máquina não funcionou e deixou os torcedores irritados. Eles falam que estão preparando a máquina, mas só que não está funcionando ela até agora e estamos à espera, né? Desde meio dia, a gente chegou aqui justamente para conseguir o ingresso para o jogo nacional e a gente recebeu a notícia de que só seriam disponibilizados os ingressos somente 3 horas da tarde. De acordo com os organizadores, o problema foi causado pelo atraso na chegada do equipamento a Manaus. Teve uma falha e com essa falha eles estão tendo que subir uma outra versão do software e isso demora um pouquinho de tempo. Até o fim da tarde de ontem, cerca de 350 ingressos foram trocados manualmente. E quem quiser adquirir o seu, basta ir até o shopping da Zona Norte, levar 3 garrafas pet ou latinhas e trocar por um bilhete. Cada pessoa pode fazer até 4 trocas. Os ingressos estarão disponíveis até o dia 16 de março. São 10 horas e 9 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco às 10h50 no programa agora. Um ótimo dia para você e até amanhã. Um ótimo dia para você e até amanhã.